Música É isso Arapiraca, a gente está trazendo de volta o carnaval do Clube dos Fumicultores, um lar arapiraquense Quem conhece Arapiraca sabe da história do Clube dos Fumicultores E sabe a importância que ele representa para a nossa cidade E isso a nossa intenção agora foi resgatar o carnaval, trazer de volta o carnaval para o povo arapiraquense A partir do dia 3 de março a gente vai ter aqui a banda Eterna Magia No dia 4 de março nós vamos ter Jorginho e Banda E no dia 5 de março nós vamos ter aqui também a banda de Frevo Vulcão Trazendo alegria para o povo arapiraquense pessoal A gente precisa muito do apoio do povo arapiraquense Para que a gente continue resgatando esse marco arapiraquense que é o nosso Clube dos Fumicultores Vem para cá, traz a sua família, o associado que tem entrada livre, aquele que esteja regular com o clube O que não tiver vem aqui, se regulariza, participa do nosso clube O preço para quem não é associado do clube Paga 20 reais por dia, 50 reais se comprar o combo dos 3 dias É uma forma de trazer o povo de arapiraquense para o nosso clube Vem junto, vem para o Fumicultores Vem junto, vem para o Brasil Tchau.